Alvalade 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 Oh rosa, tu não consinta Que o cravo te ponha à mão Uma rosa desfolhada Como a rosa desfolhada Já não tem aceitação Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas breitas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Oh, não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda rosada